Olá, olá, meus alunos, estamos começando mais uma aula de Direito Civil e neste vídeo nós vamos dar sequência aos estudos sobre a obrigação alternativa, obrigação divisível e obrigação solidária. Falei nos últimos encontros que reservaria um bloco só para resolução de questões, pois bem, chegamos a este bloco, depois de termos estudado todas as regras relacionadas às obrigações simples e obrigações complexas, simples como sendo aquelas com singularidade de elementos, um devedor, um credor, um objeto, e as obrigações complexas como sendo aquelas com multiplicidade de elementos. Se vários são os objetos, objetivamente complexas, a obrigação será cumulativa ou alternativa. E subjetivamente complexas, quando vários forem os sujeitos, devedor ou credor, hipótese em que a obrigação será divisível, indivisível e solidária. Todas as regras especificamente sobre as obrigações alternativas, divisíveis, indivisíveis e solidárias, nós vimos nas últimas aulas e eu reservei este bloco específico para resolução de algumas questões que já foram cobradas em concurso público com o objeto dos nossos estudos. Então vamos lá para a primeira questão desse nosso bloco de exercícios, questão da FCC, da Fundação Carlos Chagas, da Prefeitura de Teresina, da Prefeitura de Teresina. A questão dizia o seguinte, Maria contraiu com Paulo a obrigação de entregar seu carro em determinada data, ou, assim impactuado, poderiam substituí-la pela entrega do carro da sua mãe, da mãe de Marilda. E na total impossibilidade de cumpri-la, poderia Paulo receber o valor de outro carro. Trata-se de uma situação que envolve obrigação. Então, mais uma vez o anunciado, para você localizar adequadamente aqui a resposta, Marilda contraiu com Paulo a obrigação de entregar seu carro em determinada data, ou, assim impactuado, poderiam substituí-la pela entrega do carro da mãe de Marilda. E na total impossibilidade de cumpri-la, poderia Paulo receber o valor do carro. Trata-se de uma situação que envolve obrigação, já bem, vários objetos. Primeiro, a obrigação é complexa, dada a existência de vários objetos e objetivamente complexas. Complexa, portanto, ela é cumulativa ou alternativa. Mas, nem todos os objetos serão entregues. Eu disse em aulas anteriores que a obrigação será cumulativa quando vários forem os objetos e todos, obrigatoriamente, terem que ser prestados sob pena de inadimplemento. Nesse caso, veja lá, ela vai entregar um carro ou o outro carro, podendo, Paulo ainda, receber o valor em dinheiro. Então, ela se comprometeu a entregar o seu carro, ela, Marilda, devedora, em determinada data, ou o carro da sua mãe, o carro da mãe de Marilda, ou ainda o valor do carro, dada a impossibilidade de prestação de qualquer uma das alternativas. Objetivamente complexa, nem todos serão entregues. Esta obrigação é, portanto, alternativa. Alternativa. Não se esqueça que, quando houver vários elementos, a obrigação será complexa. Se vários forem os objetos, ela será cumulativa ou alternativa. A depender se todos os objetos tiverem que serem entregues ou apenas um deles. Ainda se vários forem os sujeitos subjetivamente complexas. Neste caso, a obrigação será divisível, indivisível ou solidária. No nosso caso, a obrigação não é de dar coisa incerta, dada a determinação do objeto, o carro de Marilda, ou o carro da sua mãe. Também não é cumulativa, porque nem todos os objetos serão entregues. De fazer. Não, ela não se comprometeu com a prestação de serviço, com a prestação de uma atividade. Não teria como ser. E resultado também não é o caso. As obrigações de resultado estão mais relacionadas à prestação de serviço, em que a obrigação será de meio ou de resultado e subjeto para outra aula. Neste caso, a alternativa correta. Letra C, obrigação alternativa. Obrigação alternativa. Próxima questão. Questão de 2012, do PROCON do Rio de Janeiro, prova de advogado. A questão diz o seguinte, Mévio contrata com Caio o empréstimo de um valor correspondente a R$ 10 mil, que poderá ser pago em moeda nacional corrente ou através da transferência de um bem, do mesmo valor à escolha do devedor. Neste caso, estamos diante da seguinte obrigação. Mais uma vez, nos deparamos com uma obrigação objetivamente complexa. Vários são objetos. Neste caso, dois. Pagamento de R$ 10 mil, que foi pego em empréstimo, em moeda nacional corrente, ou através da transferência de um bem. Vários objetos objetivamente complexos. Essa obrigação será cumulativa ou alternativa. Cumulativa, quando todos tiverem que ser prestados. Alternativa, quando um ou outro objeto ter que ser prestado. Neste caso, ela é objetivamente complexa. Alternativa também. Vamos ver aqui. A resposta, obrigação, alternativa. Exatamente, vários objetos e nós vamos cumprir um ou o outro. Mévio pagará R$ 10 mil em moeda nacional ou entregará um bem no mesmo valor. Portanto, obrigação alternativa. Perfeito? Ok. Próxima questão. Questão de procurador, procuradoria geral do trabalho, questão de procurador. Assinale alternativa incorreta. A obrigação de dar coisa certa abrange seus acessórios, mesmo que não mencionados. Salvo se o contrário resultar das circunstâncias do caso ou do título. Alternativa está correta. É para marcar incorreta. Lá na primeira aula sobre as obrigações de dar coisa, nós estudamos, à luz do artigo 233, o princípio da gravitação jurídica, ou o princípio da assessoriedade. Assessorium sequitur principale. A ideia de que os acessórios da coisa certa presumem-se abrangidos pelo negócio, mesmo que não mencionados, salvo se o próprio título o excluir, ou se as circunstâncias do caso assim determinar. Então, a alternativa está correta. De fato, a obrigação de dar coisa certa abrange seus acessórios, mesmo que não mencionados. Na obrigação alternativa, como regra geral, a escolha cabe ao credor. Certo ou errado? Errada. Errada alternativa. Em regra, nas obrigações alternativas, a escolha cabe ao devedor. Ao devedor. Já disse para os senhores, em aula passada, que a obrigação alternativa, como vários são os objetos, mas nem todos serão prestados, é evidente que, em algum momento, a prestação a ser cumprida deve ser escolhida, em detrimento das outras alternativas. A esse momento, atribuímos o nome de concentração. Momento de concentração é o momento de escolha. E, em regra, quem escolhe é o devedor. Não se esqueça disso. Em regra, quem faz a escolha na obrigação alternativa é o devedor. Por isso, essa alternativa está errada e é o X da nossa questão. Alternativa C. Quando a obrigação alternativa for de prestações periódicas, a faculdade de escolha poderá ser exercida a cada período. Perfeito? Regra geral. Quando a obrigação alternativa for de execução periódica, ou seja, vou cumprir várias vezes no tempo, a regra é de que, a cada período, nova escolha será realizada. Então, alternativa correta, portanto, que alternativa D. Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou do professor Stanley? Digo para vocês, sem medo de ser feliz, que o professor Stanley é um dos melhores professores de direito e processo civil do Brasil. Ele é uma estrela em ascensão, com certeza, o professor Stanley, aqui da LAConcurso. Eu quero dizer para vocês o seguinte. Nós, aqui da LAConcurso, nós temos o Stanley como nosso parceiro, nosso professor, nosso amigo da nossa casa aqui da LAConcurso. E ele preparou um supercurso de direito civil. Então, o professor Stanley é o nosso professor aqui de direito civil. E nós estamos montando uma isolada com todas as aulas de direito civil constantes no site para a galera. Quanto custa, professor? Você não vai nem acreditar. Olha só. Dez parcelas. Dez parcelas de R$ 9,00. Ou seja, R$ 90,00 você vai ter direito à isolada do professor Stanley aqui da LAConcurso. Professor, o que tem nesse módulo? Nós temos a parte geral e nós temos também a parte específica. A parte geral das pessoas, dos bens ali, dos fatos jurídicos. É a parte geral do Código Civil, gravado por Stanley. E a parte especial, claro, não são todos os módulos, mas lá nós temos o direito das obrigações. Nós temos das obrigações, temos contratos, parte geral, direito das coisas. E o professor Stanley tem uma agenda de gravação conosco aqui da LAConcurso. semanalmente, durante 90 dias, olha só, papo reto com vocês, durante 90 dias, você vai ter direito a todas as atualizações no site. E, além disso, você pode assistir às aulas quantas vezes quiser e na hora que desejar. Eu, professor Luiz, eu sou até suspeito de falar desse profissional maravilhoso que é o professor Stanley, mas eu digo para vocês que quem estuda com Stanley fica fã do direito civil e do processo civil. Essa isolada é de direito civil. Nós estamos preparando a isolada do professor Stanley, também de processo civil. Está certo, meus amigos? Então, um forte abraço. Espero vocês aqui na LAConcurso. Fui. Tchau.